Fala aí galera do canal, bora pra mais um vídeo aí. A missão de hoje é trocar o filtro de combustível da Duster. Não é uma operação muito complicada, a única coisa que eu acho que vai ser mais ou menos, pode ser mais ou menos, é soltar o filtro embaixo, que geralmente você precisa de uma ferramenta especial pra isso. Mas, bora ver no que vai dar. O primeiro passo aqui é a gente tirar o banco da Duster, pra gente poder acessar a bomba de gasolina que fica bem aqui embaixo. Acessando a bomba de gasolina, a gente vai poder despressurizar a linha, porque se eu soltar a linha de combustível sem despressurizar o combustível, vai jorrar combustível pra tudo quanto é lado. Então o primeiro passo é abrir isso aqui, desligar a bomba de gasolina, ligar o carro e deixar o carro morrer, pra tirar a pressurização da linha de combustível. Na Duster tirar o banco é mole. Tem aqui do lado de cá, no cantinho do banco, e lá no lado de lá, no canto do banco, tem duas alças metálicas. São dois apoios que você pode segurar neles pra puxar. Se você não pegar na alça metálica, você pode acabar rasgando a borracha, a espuma. Bora, bora tirar aí. E aqui, e aqui é só o encaixe, é só puxar pra fora. Então galera, pra tirar aqui a tampa da bomba de combustível, ela tem uma setinha. É só botar os dedos aqui onde tá a seta e puxar que ela vai sair. Aí pronto. Cuidado com os fios aqui. Você vai ter que apertar um pouquinho os fios pra poder puxar a tampa pra cima. Alguém passou uma fita isolante aqui, eu não vou conseguir tirar a tampa toda, mas não precisa. A única coisa que a gente precisa é soltar aqui o conector da elétrica. Eu vou mostrar pra vocês aí. Então galera, aqui dá pra vocês verem a tampa da bomba de combustível e faz muito, muito tempo que ninguém abre isso aqui, por causa da sujeira que tá aqui dentro. Eu não vou mexer nas linhas de combustível aqui e aqui, eu só vou desconectar esse conectorzinho elétrico aqui, daqui. Vou tirar essa travinha aqui e puxar ele pra trás. E com isso, quando eu ligar o carro, a bomba de gasolina não atua, o motor vai puxar toda a gasolina que tiver na linha e aí vai tirar a pressurização da linha. Porque quando eu soltar o conector embaixo do carro no filtro, pra não jogar raio de combustível. Então galera, a remoção aqui é bem fácil, é só puxar essa travinha aqui, ó. E já saiu. Nesse momento galera, o que eu vou fazer? Eu vou dar partida no carro, até o carro morrer. Nem vai ligar. Nem liga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então galera, o que eu acabei fazendo? Quando eu desliguei e girei a chave de ignição, o carro nem ligou. Teoricamente isso já seria o suficiente para tirar um pouco de pressão da linha de combustível. Mas para ter certeza, eu religuei de novo a bomba de gasolina, liguei o carro, e aí sim, desconectei a bomba enquanto o carro estava em funcionamento para ter certeza que o motor ia consumir o combustível para tirar a pressão da linha. Agora teoricamente a linha de combustível está sem pressão, eu posso tirar embaixo do carro o conector. Então galera, aqui embaixo do carro, qual que é a situação? Tem uma primeira etapa aqui, que é a seguinte. O filtro de gasolina na Duster, ele fica do lado esquerdo do carro. Vou dar um zoom out aqui. Eu estou aqui deitado embaixo do carro pelo lado esquerdo. Minto. Pelo lado direito. Então galera, qual é a situação aqui atual? Eu estou aqui deitado embaixo do lado direito do carro. Eu separei aqui uma bacia e um pano. Eu espero que caia combustível, mas que não jorre combustível, porque a gente já aliviou a pressão na linha de óleo. Está ali o filtro de combustível. Olha, qual é a situação atual aqui? Provavelmente vocês vão conseguir ver bem aí no vídeo. Aqui é uma liga de cabelo que está prendendo o meu filtro de combustível. Por quê? Essa peça aqui, uma peça plástica, né? Ela não vende separadamente na Renault. Eu comprei uma na Citroën, que eu acredito que vai encaixar certinho ali. A gente vai descobrir isso quando for terminar de montar tudo. Aí o que eu vou fazer aqui agora é, eu vou soltar essa presilha aqui. Aí eu soltei a parte de baixo. Aí tem uma presilha exatamente igual aqui em cima. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Eu vou tentar tirar ela agora aqui. E está em uma posição muito da escrota para eu soltar ela. Saio. Pronto. Eu já tirei a liga de cabelo e tirei o pedaço da presilha. Agora eu vou tentar tirar o conector com a mão. Se eu conseguir tirar esse conector com a mão, beleza. Super tranquilo. Se não, eu vou sair para comprar uma chave de filtro de combustível, que é uma chave especial. Tchau. Obrigado. É galera, é bem duro, eu não sei se vai sair na mão não, vou ver se eu tenho algum alicate que eu consigo usar ali, se não eu vou sair para comprar a chave e continuo aqui a pouco. Galera, então continuando aqui o vídeo, eu não consegui gravar, desculpa que a posição é muito ingrata, estou deitado aqui embaixo do carro e a câmera fica exatamente na posição que eu tenho que deitar. Esse lado aqui eu tentei soltar com a mão, apertando aqui o conector, apertando esse conector verde aqui e puxando com a mão e não quis sair de jeito nenhum. Agora eu fui tentar soltar o outro lado, saiu muito fácil, eu só apertei com os dedos mesmo aqui o conector, e girei um pouquinho o filtro, ele saiu fácil. Aí depois que saiu aquele lado, acredito que faça um pouco de vácuo aqui dentro, na linha de combustível, e aí depois que saiu esse lado aqui, esse aqui está até tranquilo de tirar. eu vou ver se eu consigo, eu vou ver se eu consigo, é muito difícil conseguir isso. Saiu, e vocês podem ver como foi fundamental aqui a bacia porque toda a gasolina que estava no filtro de gasolina está escorrendo aqui. E aí está desconectado aí, e eu acho que a câmera saiu de foco e estragou tudo que eu estava fazendo. Então está aqui gente desconectado aqui o filtro de gasolina, o verde e o vermelho aqui, e tem um sentido, tem uma seta aqui no fundo do carro. Então galera, mostrando o seguinte, depois de desconectar aqui a linha, tem o filtro de combustível combustível aqui, né, eu espero que dê para ver no vídeo. O filtro de combustível, ele tem uma seta, a seta do filtro está aqui, ela está apontando para lá. Então esse é o sentido que o filtro tem que ficar, acompanhando uma seta que tem bem aqui no carro. Aqui no fundo do tanque de gasolina, acho que dificilmente vai dar para mostrar no vídeo, eu vou até tentar. Bom galera, vamos lá, vamos ver se esse take aqui fica bom. Então o que eu estava dizendo, é que o filtro de combustível no carro, ele tem um sentido, né. Esse sentido, você vai encontrar no filtro de combustível, aqui dá para ver que o filtro de combustível tem uma seta, está vendo? Essa seta está apontando para lá. Assim como no fundo do carro, agora vai dar para ver bem ali, tem uma seta que também está apontando para lá. Então a posição correta do filtro é nesse sentido. Outra maneira da gente saber, pelo menos aqui no Duster, que fica muito óbvio qual é a posição correta do filtro, é que aqui onde ele fica, tem esse ressaltozinho aqui, não sei se vai dar para ver bem no vídeo, esse ressalto ele encaixa essa parte aqui do filtro de gasolina ali, beleza? Eu acho que vai dar para ver bem agora, essa parte encaixa aqui. Ela só apoia, na verdade, não é bem o encaixe, mas é importante aí o sentido do filtro de gasolina no carro. Então galera, eu vou fazer uma comparação rápida aqui entre os dois filtros de gasolina, o que estava no carro é um, pelo que eu estou vendo aqui, um original Renault, está aí o número dele aí, 386495, nacional, e aqui as setas de fluxo, como já tinha mostrado, e aqui o filtro que eu vou estar colocando nele é um Tecfix, Tecfil, né? Nacional, o GI50-7, que diz no site que é compatível. O que é importante aqui é o seguinte, o tamanho ele é ligeiramente menor, tá? Ele é ligeiramente menor, essa partezinha aqui é ligeiramente mais grossa, mas não deve fazer muita diferença. O que é importante é os encaixes aqui, né? Esse encaixe aqui tem que ser da mesma altura e do mesmo tamanho que aquele ali, pelo que eu estou vendo aqui é, né? Eu vou encaixar lá com a mão agora, acredito que não vai ter problema nenhum, não. Eu comprei Tecfil porque é o que eu achei para vender aqui, eu paguei até meio caro nesse filtro na loja que eu comprei, não fiquei muito satisfeito, não. A Fran também fabrica filtros de gasolina bacana, tem outras marcas que também fabricam, acho que é a Cedelco que também fabrica. Aí depois eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... Eu vou serrar esse filtro aqui para a gente ver como é que é por dentro. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade. Beleza? Aí bora tentar colocar esse aqui de volta lá no lugar. Então galera, bora terminar essa operação aí. Como eu comentei, o filtro de gasolina, ele tem uma seta que aponta para lá, no fundo do carro tem uma seta que aponta para lá, essas setas tem que ficar apontando na mesma direção, e ainda tem esse ressalto aqui que no tanque de gasolina tem um rebaixo para ele encaixar. A entrada do filtro é no verde e o vermelho é a saída, que se você acompanhar os cabos inclusive vai para a frente do carro, vai para o motor. Beleza? Beleza? Então a gente vai conectar o conector verde aqui, o vermelho aqui e colocar ele de volta no lugar. Só espero não ficar na frente da câmera. Não tem como eu não ficar na frente da câmera, gente. Foi mal aí. Tchau. Beleza galera? Eu espero que a câmera tenha gravado alguma coisa, exceto a minha cabeça grande. Está aqui o filtro recolocado no lugar, ele faz um estalo bem característico quando encaixa as linhas de combustível. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, ele vai ficar nessa posição aqui, né? Encaixadinho aqui. Ele não é exatamente do mesmo tamanho que o original. Ele não encaixa tão bem no ressalto que tem aqui, né? Mas é mais uma guia, né? Para você não errar a posição. E agora eu vou tentar encaixar aquela braçadeira aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a velha e o que eu vou tentar fazer para resolver. Então galera, o que aconteceu aqui? Essa braçadeira é a original do carro, tá? Essa braçadeira, assim que eu fui pensar em mexer no filtro de combustível, eu vi que ela já estava arrebentada aqui, tá? Aí conforme eu fui encostando nela para ver se eu tirava ela do lugar e tal, para tentar dar um jeito ou consertar ela, ela arrebentou aqui, né? De velhice. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu não gostei nem um pouquinho, tá? A Renault não vende essa peça separadamente no catálogo dela. Você é obrigado a comprar esta peça e as duas linhas do combustível. Aquelas duas mangueiras de entrada e saída do combustível, você é obrigado a comprar para trocar essa peça. Que dá um total de 160 reais, tá? Eu achei um absurdo, né? Eu acho um absurdo, eu acho isso um tratamento assim... Um desrespeito ao cliente, na verdade, né? Aí o que eu fiz? Vocês podem ver aqui essa outra peça aqui do lado, que é muito parecida. Eu vou dizer que ela é 90% parecida. Ela é da Citroën, tá? Eu fui lá na Citroën, pedi uma cinta de filtro de combustível do C4. Eu tenho o número de série, eu boto lá para vocês na descrição do vídeo. E eu estou acreditando que isso aqui vai encaixar perfeitamente bem no lugar e ainda vem com essa alcinha para facilitar a retirada. Porque tem uma parte ali que é muito ruim de retirar. Então agora vem a hora da verdade. Eu vou tentar encaixar ela no lugar e eu estou acreditando que vai ficar perfeito lá no lugar. Bora ver. Ah tá! Detalhe! Isso aqui me custou sabe quanto, galera? 13 reais. Original na concessionária, tá? Foi na Citroën e fiz a compra. Beleza? Fica a dica aí, vamos ver se vai dar certo ou não. Então galera, tá aí. Eu encaixei a parte de cima primeiro. Deixei a parte que tem a alça para baixo, tá? Porque ela não ia encaixar ali em cima. É meio complicado de eu gravar essa parte. Só que agora eu vou mostrar o seguinte. Ela é um pouquinho mais curta. Não sei, a outra parecia ser um pouco mais longa. Mas eu vou puxar e vai encaixar. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aí. Eu já estou com uma dor no pescoço de ficar aqui deitado embaixo do carro. Tem horas que... Olha, eu vou encostar bem aqui o filtro. Agora acho que eu entendi para que é que serve essa alça. E tá aí. R$13,00. Pessoal da Renault aí que me perdoe, mas... Eu prefiro comprar na Citroën a peça. Valeu? Fica os R$160,00 aí para vocês na concessionária. Tá aqui tudo encaixadinho direitinho no lugar. Bem preso. Beleza, galera? Então tá aí o vídeo da troca do filtro de combustível, da Duster. Aí agora eu vou ligar o carro e vou rezar para não vazar nada. Inclusive eu vou reconectar lá aquela bomba de gasolina e vou ligar o carro. Eu vou deixar gravando porque se por acaso vazar alguma coisa eu vou ver no vídeo. Christians. O motivo... Ascora de Então galera, fui lá, liguei o carro, pelo que eu tô vendo aqui tá tudo sequinho, como eu já esperava, né, essas vedações são muito boas. A vedação tá toda na parte de trás aqui do conector, né, e é bem grande o espaço que ela tem pra vedar. Isso aqui, ó, foi a minha felicidade, R$13,00, perfeito aí na Duster, recomendo, a alcinha serve pra você poder puxar ela e esticar na hora que você for encaixar, e isso explica porque que ela quebra, né, a original, essa aqui também vai quebrar, não tem jeito, porque ela trabalha esticada, e esse plástico é um plástico duro, não é um plástico mole, beleza? Galera, fica aí o vídeo, trocado o filtro de gasolina da Duster, felizmente, acho que deu tudo certo aí, beleza? Galera, um abraço, até a próxima, qualquer coisa, qualquer dúvida, só postar aí no canal, fica a dica, eu vou postar pra vocês o número de série dessa peça aqui lá na Citroën, quem tiver precisando aí, é só comprar. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo.